O que eu tentei fazer nesses cinco meses é tirar o peso que vocês colocam em cima da torcida do Corinthians de ganhar a Libertadores, porque depois a questão você tem que administrar e você lida com torcedores. Hoje eu abri o jornal, estava lá, o Corinthians está na fila desde 77 para Libertadores. Isto está na Folha de São Paulo. Isto é um aberrácio ictus, um erro na execução. O Corinthians não está na fila da Libertadores desde 77. O Corinthians, em 77, o Corinthians nunca pensou em Libertadores. Se você perguntar para os diretores de futebol que passaram no clube em 80, não se falava em Libertadores, nem em Campeonato Brasileiro, se falava em Campeonato Paulista, montava-se time especificamente para ser campeão paulista.